Essa receita, além de gostosa, saudável, se você já tiver alguns ingredientes adiantados, ela é papum, você não tem trabalho nenhum. Vamos começar com arroz branco, que já está cozido. Mas você pode usar também um arroz integral, que fica maravilhoso. Outro ingrediente que eu vou usar vai ser uma conserva de cogumelos. Na realidade, eu já tenho aqui uma conserva de cogumelos shiitake. Eu não achei cogumelos shiitake, então eu fiz com o paris. Mas isso é até bom para mostrar para vocês que nós podemos fazer não só com o shiitake, como o paris, o porto belo, o shimeji, ou então fazer um mix de todos, que vai ficar sensacional. Inclusive, essa conserva, eu gosto bastante, porque ela é também, como o arroz, ela é bem versátil. Você pode usá-la como acompanhamento de uma carne, de um peixe. Você pode usá-la com torradinhas como aperitivo, como recheios de torta, de pastéis, sobre pizzas, ou então incorporada num belo de um arroz. Ou seja, essa conserva é maravilhosa. Mas se você não quiser fazer a conserva e não quiser usar nozes, você pode usar amêndoas, avelãs, castanha do caju, castanha do Pará. Ou se você não quiser usar nozes, você pode até se inspirar nessa receita de cogumelos no papelote. E substituir a conserva pelos cogumelos. Uma dica que eu vou dar, dê uma olhadinha na nossa playlist cogumelos. Eu tenho desde uma simples sopa. Agora que o frisinho tá chegando, é uma ótima pedida. Como essas conservas. Com o meu arroz pronto, eu tenho aqui duas xícaras de arroz branco, que eu deixei bem molhadinho. Vou colocar aqui nessa frigideira. E agora vou adicionar uma xícara e meia de uma conserva de cogumelos. Agora eu vou dar uma misturada. Eu não preciso usar nem azeite, nem temperar com sal, porque tanto o arroz quanto a conserva já tem sal e a conserva tem um pouco do azeite que eu usei na conserva. Então agora a gente mistura. Olha, pra ser bem sincera, só assim já ia estar uma delícia. Mas eu vou incrementar só mais um pouquinho. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar creme de leite para a famosa cremosidade que eu prometi. Mas se você não quiser usar creme de leite, você pode usar um iogurte natural caseiro. Que também fica muito gostoso. Eu inicialmente vou colocar metade da caixinha pra ver como vai se comportar. E se for necessário, eu adiciono mais um pouco. Ou seja, inicialmente serão 100 gramas. Bom, agora eu vou aguardar que esquente só um pouquinho, tendo cuidado de não deixar o creme de leite ferver. Agora que já está bem incorporado, eu vou desligar aqui o fogo e vou adicionar os outros dois últimos ingredientes. Que é um quarto de xícara de salsinha. Eu estou usando uma salsinha crespa que eu piquei na tesoura, usando também os cabinhos. Mas se você quiser, você pode usar uma cebolinha, um orégano, um tomilho, ou qualquer outra erva de sua preferência. Aqui eu tenho uma xícara de queijo parmesão ralado, que eu sempre dou a dica de você comprar o pedaço do parmesão, porque não só você tem vários tipos de uso, pode usar ralado, em lascas, em tiras, como é de melhor qualidade. Então, vamos adicionar. O queijo eu só gosto de adicionar no final com o fogo desligado, principalmente, que ele não vá para o fundo e grude todo no fundo da panela. Agora, só o calor mesmo do arroz vai fazer com que o queijo fique mais macio, venha a derreter. E aqui temos um belo de um arroz com cogumelos e nozes, super cremoso, rapidíssimo de fazer.